Olá, meu nome é Sidney Martins, sou treinador profissional já, treino pessoas para o desenvolvimento profissional e eu vim aqui buscar mais ferramentas, mais recursos para que eu possa continuar transformando vidas. Com o Marcelo foi espetacular, o conteúdo foi fantástico, eu estou saindo aqui com condições de dar vários treinamentos, com muitos recursos, realmente ele entrega aquilo que compromete, é espetacular o trabalho dele. As dinâmicas são fantásticas, a interação, a gente tem uma vivência na prática, a gente consegue de fato sair daqui não só com a teoria, mas com a experiência de aplicar uma dinâmica, então o material é muito organizado, é algo que facilita muito a vida do treinador e você que quer ser treinador é um treinamento realmente fantástico. Obrigado, um grande abraço a todos, que Deus abençoe. Obrigado, um grande abraço a todos. Obrigado, um grande abraço a todos. Obrigado, um grande abraço a todos. Obrigado, um grande abraço a todos.